Olha aqui as coisas que eu tô pegando A tua dinâmica e esse game Vamos lá Para perceber que a vida segue aqui Que em qualquer lugar o sol vem aquecer É fácil não lembrar Sempre mais além Na vida é bom olhar Pra quem te quer bem Pode entender Que o tempo vai passar E um dia vai chover Que você vai levantar Pra ver acontecer a vida sem parar Ver o sol nascer E poder cantar Fugindo de si mesmo Sem perceber Mas pra ver acontecer a vida sem parar Ver o sol nascer e poder cantar Tô querendo viajar Tô querendo viajar no tempo Com um conta gotas de imaginação Tarde até demais Tarde até demais Pra você não querer O que a vida traz Tem que acontecer Tem que acontecer Tem que acontecer Tem que acontecer Só pra ver Poder cantar Poder cantar